Armazenar gás de forma indevida é muito perigoso, principalmente se é muito gás. A gente está falando, por exemplo, das distribuidoras. Uma operação da 26ª DP, nessa quarta-feira, saiu a campo justamente para verificar essa segurança. Vamos falar com a Maíra Guedes ao vivo aqui para saber no que deu essa operação, hein, Maíra? Essa operação deu que duas pessoas foram presas, viu, Neila? Pessoas que estavam ali responsáveis pelo armazenamento desses botijões de gás, o que a gente chama de gás de cozinha, que para a ANP é classificado como GLP. Esses botijões, eles estavam armazenados de forma errada em dois estabelecimentos diferentes. Um deles era um mercado localizado na QR 827 e o outro, uma distribuidora, na verdade, uma revendedora, né, que ficava na QR 425. Esses dois locais estavam já sendo monitorados e investigados pela Polícia Civil já há algum tempo e também pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. E foi verificado que esses locais não estavam com as condições necessárias para armazenar esses botijões de gás. E qual é a consequência disso? Acidentes que podem acontecer a qualquer momento. Esses botijões, então, estavam armazenados de forma indevida, de forma irregular. Alguns botijões estavam, inclusive, com vazamentos, o que poderia causar um acidente muito grave a qualquer momento. A polícia foi nessa operação, chamada GLP Seguro, com o apoio da ANP, fez apreensões de mais de 240 botijões de gás de cozinha, viu, Neila? Os responsáveis foram presos em flagrante, foram levados para a delegacia. Esses estabelecimentos também foram multados e vale lembrar que essa é uma operação que teve como alvo esses dois estabelecimentos de São Ambaia, mas é uma operação que vai continuar justamente para supervisionar esses locais que estão vendendo gás de cozinha de forma indevida, ou seja, sem nenhuma regulamentação, Neila. A gente sabe que é perigoso, pode levar à morte e, pelo que você disse, então, dá prisão e multa, né, Maíra? Dá, dá prisão e multa, tá? E os responsáveis, eles respondem penalmente, administrativamente, pelas penalidades que são ali colocadas pela ANP, mas também, de acordo com a legislação, eles respondem sim, inclusive, essa prisão, ela tem como pena um a quatro anos de cadeia, tá? Então, fica esse alerta. E uma dica também, né, algo importante até para o próprio consumidor que chega num local, vê ali o botijão de gás, que não é um local adequado, pense duas vezes, você está comprando um gás ali de confiança, porque esses locais, eles precisam cumprir essas regras, não é por mera burocracia, não, viu, Neila? É porque existem critérios de segurança que são avaliados. Primeiramente, você quer armazenar, você quer vender gás de cozinha, é necessário ter uma autorização da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Existe uma resolução de 2016 que traz todas as normas técnicas, tudo o que deve ser seguido, justamente essas medidas, se for um ambiente aberto, se for um ambiente fechado, qual o tamanho, a altura do pé direito, até que distância esses botijões devem estar da porta que dá acesso às pessoas que vão comprar, tem que ter também um espaço adequado ali para carga e descarga, que faça esse processo total segurança. E é importante dizer que até depois da autorização da ANP, é feita uma avaliação do Corpo de Bombeiros para que emita um laudo e assim traga o alvará de funcionamento, porque é o Corpo de Bombeiros que olha, tecnicamente, todas as medidas de segurança que devem ser tomadas para que esse estabelecimento, de fato, tenha essa função de armazenar e de revender o gás de cozinha, Neila. Tá certo, Maíra. Isso é um perigo para quem compra, para quem mora perto e principalmente para quem trabalha nessas distribuidoras e nessas revendedoras. É para a segurança de todo mundo que uma operação dessa vem para a ação. Então, vamos lá.